Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O curso de engenharia não é um curso fácil. Eu sei que muitos de vocês estão prestes a entrar num curso de engenharia ou já estão cursando engenharia ou pelo menos tem aí algum nível de afinidade com esse curso. Até mesmo por isso que eu acho que vocês estão aqui nesse canal inscritos aqui, né? Porque falamos muito sobre isso por aqui. Mas, com certeza, existem algumas técnicas e ferramentas que podem ajudar aí nós estudantes a passar com mais tranquilidade, facilidade ou, às vezes, só deixar a gente um pouco menos desesperados naquele momento de estudo. Então eu separei para vocês algumas técnicas e ferramentas que eu utilizei muito durante a graduação e que, com certeza, fizeram muita diferença nos meus estudos. É claro que durante a graduação inteira não foram só essas que eu utilizei, mas essas, com certeza, foram as que eu mais utilizei e que não estavam presentes em apenas um período, e sim durante o curso inteiro. A primeira ferramenta que eu quero falar para vocês é um canal chamado Me Salva. Muitos de vocês já devem conhecer esse canal e talvez pensar que é um canal mais voltado para pessoas que querem passar no Enem. Técnicas e explicações mais relacionadas mesmo à prova do Enem e como resolver exercícios do Enem. Mas quem está pensando isso está completamente enganado. Porque dentro do Me Salva tem muito conteúdo que pode, sim, ser o conteúdo salvador daquela sua prova que você precisa estudar para no dia seguinte. E ainda não faz ideia de como resolver os problemas da prova. As matérias que eu mais utilizei, os conteúdos que tem lá no Me Salva, foram as matérias de cálculo, as matérias de física, as matérias de circuitos eletrônicos, porque, sim, eles têm uma série de vídeos só sobre circuitos eletrônicos, e isso me ajudou bastante, principalmente no começo, quando eu não sabia resolver circuitos muito bem. Cálculo, física, álgebra e circuitos. E pode até estar soando e parecendo que esse vídeo tem algum tipo de parceria com o canal Me Salva, mas não, é só de coração mesmo. Eu preciso agradecer por todos os momentos que eles, literalmente, me salvaram. Porque ele é o local perfeito para estudantes preguiçosos, que precisam estudar um dia antes da prova. E sabem o nome do conteúdo que vai cair na prova, mas não sabem muito direito o que é esse conteúdo. É claro que é óbvio, que o Me Salva não vai te salvar a ponto de fazer tu tirar um 10 na prova sem exercitar, né? O jeito que eu mais gostava de inserir essa ferramenta na minha rotina de estudo era o seguinte, eu gostava de estudar dois dias antes da prova. Então, no primeiro dia, eu assistia todos os vídeos do Me Salva que fossem relacionados a esse conteúdo aí, e no segundo dia, eu resolvia muitos exercícios relacionados àquele conteúdo. Essa técnica funciona muito para cálculo, física, álgebra e circuitos, porque são as matérias que tu mais vai precisar resolver exercícios. E a prova, normalmente, é baseada em resolução de exercícios. Então, quanto mais exercícios tu resolver, mais preparado tu vai estar para a prova. Por isso que eu gostava de reservar o dia antes da prova para resolver exercícios, e não para revisar a matéria. E a próxima ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o Wolfram Alpha. Essa é uma ferramenta que eu só conheci mesmo dentro da graduação. Tipo, eu não fazia ideia que ela existia antes disso. Eu conheci essa ferramenta por conta de que os meus colegas meio que estavam usando essa ferramenta, me mostraram essa ferramenta. Eu não sei como que eles encontraram essa ferramenta, mas parece que ela é muito popular entre as pessoas que fazem engenharia. Na Wikipedia, o Wolfram Alpha é descrito como um mecanismo de conhecimento computacional. É uma descrição bem difícil de entender o que ele é. Mas é mais ou menos assim. Tu vai digitar qual que é a expressão ou o problema que tu quer resolver, e ele vai te dar toda a resolução desse problema. Então, por exemplo, se tu colocar uma função, ele vai dizer se ela é linear, não linear, se tem alguma derivada ou uma integral para ser resolvida. Ele vai desenhar o gráfico dessa função. Ele vai dar vários detalhes de resultados que podem ser obtidos com a expressão que tu colocou ali em cima. Tá, mas como é que essa ferramenta pode te ajudar se tu só está vendo o resultado, né? Tem muitos momentos, principalmente em álgebra, que tu não faz ideia se tu acertou ou não. Tipo, tu resolveu o problema uma vez, tu resolveu o problema duas vezes, tu resolveu o problema três vezes, e todas as vezes deram resultados diferentes. Qual que é o resultado certo? Então, o que tu pode fazer é colocar o que tu precisa resolver no Wolfram Alpha e ver qual que é o resultado dele. E o que acontece bastante é que, normalmente, todas as tuas resoluções anteriores estavam erradas, e tem um resultado ainda diferente aparecendo lá no Wolfram Alpha, e daí tu fica ainda mais confuso. Mas, pelo menos, tu sabe mais ou menos qual que vai ser o resultado, então tu tenta buscar aquele resultado. Parece que vai complicar mais os estudos, mas por algum motivo eu me sinto muito na vantagem quando eu utilizo o Wolfram Alpha. Eu sei também que tem uma versão paga do Wolfram Alpha, que não, eu nunca assinei, mas conheço pessoas que assinaram, que é muito interessante, porque daí ela mostra passo a passo, linha por linha, da resolução do problema. Mas também é uma ferramenta que tu não pode se enganar, né? Não quer dizer que tu tem e tu utiliza o Wolfram Alpha que, de repente, tu vai conseguir acertar todos os resultados. Como eu falei antes, tu precisa exercitar. Essa é a principal dica, a principal coisa que tu precisa fazer. Se tu não exercitar de verdade, se tu não estiver acostumado a resolver aquele tipo de problema utilizando aquela técnica, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, tu não vai conseguir fazer isso na prova em pouco tempo e da maneira correta. Então, o Wolfram Alpha normalmente a gente utilizava para dar uma ajuda, assim, para verificar se realmente estava certo ou não o que tu tinha resolvido. E também ajuda muito quando, por exemplo, tu precisa fazer algum trabalho em casa. Porque daí tu já meio que consegue corrigir o teu trabalho antes de entregar, o que é muito legal. E agora eu vou falar da minha ferramenta favorita que eu descobri durante o curso e que... Gente, eu não sei viver mais sem ela, entendeu? Tipo, a minha vida virou outra depois que eu conheci o Portugal Studio. O Portugal Studio, ele é um ambiente de programação totalmente em português. Ele é focado para pessoas que estão aprendendo dando seus primeiros passos aí no mundo da programação. O Portugal, além de ser uma ferramenta super minimalista que mostra na tela apenas o que tu precisa para fazer os teus programas, sem muito frufruzinho como várias outras interfaces utilizadas aí na indústria, ele é uma ferramenta focada para te desenvolver ao máximo a tua lógica de programação. Porque ele não vai te incomodar com outras coisas que não sejam fazer o teu código corretamente. Na minha opinião, a maior vantagem do Portugal Studio é que toda vez que tu comete um erro de código, ele te dá um feedback muito amigável, muito simples e preciso sobre o que tu errou. Muito diferente de outras ferramentas, que a resposta para os erros são muito complexas de serem entendidas. Principalmente para quem está começando a programar e não consegue entender direito onde é que foi que tu errou. É claro que, como qualquer outra ferramenta, o Portugal Studio não vai dizer se a tua lógica está errada. Ele vai indicar se os aspectos de programação, a tua sintaxe está correta ou não. Na minha opinião, construir os códigos em Portugal traz muita vantagem, porque é fácil de utilizar, tu vai identificar mais rápido os teus erros, tu vai ficar muito menos frustrado enquanto tu está aprendendo a programar e codificando os teus primeiros códigos. Inclusive, eu não utilizei o Portugal Studio apenas nos primeiros períodos de programação, não. Eu utilizei o Portugal Studio até, eu acho que, o nono período. Tinha um trabalho que precisava ser feito, o professor disse que a gente podia utilizar qualquer ferramenta, e eu decidi que eu ia utilizar o Portugal. Muitos de vocês me perguntam qual que é a melhor linguagem de programação para começar a estudar, se é Python, se é C, se é C++, se é QTS, 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 QLAR. Mas, na minha opinião, a melhor linguagem de programação para começar é uma linguagem de programação que tu consiga explorar bem a lógica de programação e absorver isso. Porque, entendam uma coisa, a partir do momento que tu sabe programar, que tu entende a estrutura de um programa, as técnicas que tu pode utilizar ali dentro da tua programação, tu consegue utilizar isso para qualquer linguagem. Porque o que muda de uma linguagem para outra é alguns detalhes na estrutura e as palavrinhas que relacionam cada comando. Mas a lógica de programação, pensar como um programador, ela é a mesma para qualquer linguagem. Por isso que eu sou muito defensora de linguagens e métodos muito fáceis para te começar a aprender a programar. Porque o mais importante, nesse momento, é tu aprender a lógica, a pensar como um programador. Isso é muito mais importante do que decorar uma palavra ou outra. Isso tu pode fazer a qualquer momento depois. Tirando essas ferramentas que eu falei agora, que eu acho que são ferramentas que alguns de vocês, pode ser, que não conheciam ainda, existem ferramentas presentes no seu dia a dia que muito provavelmente você já conhece e que fazem toda a diferença aí nos estudos. E eu estou falando de um bom papel, um bom lápis e uma boa borracha. Pode parecer idiota, mas ter um lápis que você gosta, ter uma borracha que apaga muito bem e ter muitas folhas de papel fazem muita diferença. Porque no final de tudo, o que mais faz diferença é tu exercitar. Eu nunca vou cansar de falar isso, né? E só conhecer a teoria ali da técnica não vai te dar tanta segurança na hora da prova quanto tu já ter resolvido o máximo de exercícios possíveis que tu já viu pela tua frente. É claro que na prova não vai cair exatamente o mesmo exercício que tu treinou em casa, mas dá um comportamento muito grande em tu já ter exercitado aquela técnica várias vezes e já estar acostumado a resolver aquele tipo de problema utilizando a técnica em questão. E para resolver esses problemas, o que mais ajuda é um lápis, uma borracha e uma folha de papel. Inclusive, uma dica muito legal para a utilização de folhas de papel é tu utilizar o verso de folhas que já foram utilizadas por outras coisas. Por exemplo, na universidade onde eu estudava tinha um bolinho de folhas do lado da impressora da universidade que caso tu imprimisse alguma coisa errada na impressora e não fizesse, tu podia deixar ali do lado. Eu pegava essas folhas e utilizava o verso dessas folhas. Assim, eu não precisava ficar comprando maços de folhas sulfite e também me sentia aí um pouco na vantagem de não agredir tanto o meio ambiente. Inclusive, muitos professores até aceitavam alguns trabalhos meus que foram feitos no verso dessas folhas. Pode parecer besteira para alguns, mas isso me fazia sentir muito bem. Então, me deixa com os meus negócios, ok? E é isso, gente. Essas foram as principais técnicas e ferramentas que eu utilizava durante a graduação e que de verdade eu sinto que fizeram muita diferença no meu dia a dia de estudo. Vocês podem colocar aqui embaixo outras técnicas e ferramentas que vocês utilizavam ou que vocês utilizam. Assim, a gente pode compartilhar com várias outras pessoas por aqui ferramentas e técnicas interessantes de estudo. Outra coisa que você pode fazer também é se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo para ajudar esse canal maravilhoso a crescer cada vez mais e que apoie essa vibe muito mais amigável, family friendly, feliz e criativa da engenharia, da matemática, das exatas. É isso aí. Nós somos paz e amor. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Nos vemos no próximo episódio e... Tchau!